Ah, mas com certeza o Aperol Spritz está entre os drinks mais famosos da família Spritz Sobretudo aqui no Brasil, em eventos como festa de casamento, festa de aniversário Onde tem bar no evento, com certeza você vai ver a Aperol Spritz saindo muito, em grande quantidade Porque aqui no Brasil a gente gosta muito de drink refrescante E esse é um ótimo exemplo de drink extremamente refrescante e prático de preparar, fácil de fazer E lógico, aqui você sempre aprende a coquetelaria ainda mais descomplicada comigo, né? Mas logo depois da vinheta Seja bem-vindo de volta ao meu balcão, eu sou o Tato e hoje a gente vai aprender o Aperol Spritz Já vai me seguir no Instagram que está aparecendo aí na tela Porque lá eu produzo um conteúdo exclusivo que eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba Então vamos lá Quando a gente fala Aperol Spritz, a gente está falando de um drink da família Spritz Spritz é uma família, como a família Sour, por exemplo Como a família Julep, por exemplo Esse drink é feito sempre com espumante Geralmente, na verdade, ele foi criado com Prosecco Um tipo de espumante específico lá da Itália Mas a gente faz com espumantes do mundo inteiro sem problema nenhum também Em outro momento eu faço um vídeo só falando sobre espumante, Prosecco, champanhe A diferença entre eles Mas aqui no Brasil se popularizou muito o Aperol Spritz Você vai em festa de casamento, em evento que tem bar dentro É muito comum você ver o bar escolhendo servir o Aperol Spritz E os clientes escolhendo esse drink pra beber Quando eu falo bar escolhendo é porque é um drink prático de fazer Ele vale a pena de você fazer num evento, numa festa, qualquer coisa do tipo Os ingredientes estão prontos, você não precisa de nenhuma preparação artesanal antes E você prepara esse drink que é extremamente saboroso, extremamente refrescante Todo mundo gosta de um bom Aperol Spritz Então bora para os ingredientes aqui A gente vai começar direto com o principal Que é o Aperol O Aperol, caso você não conheça, é um bitter de origem italiana Ele no paladar tem umas notas levemente amargas, adocicadas Afinal é um bitter, assim que os biters são Ele tem origem italiana, assim como o Campari também Na Itália é muito comum esse tipo de bitter vermelho adocicado É bem comum por lá No paladar você vai sentir tanto as notas adocicadas quanto amargas Mas eu também sinto algumas notas de casca de laranja Algo parecido, algo próximo por aí O próximo ingrediente importante que a gente vai utilizar é o espumante Opte sempre pelo espumante brut, porque ele tem menos açúcar Já que o Aperol já é adocicado Se você utilizar um espumante muito doce vai ficar desequilibrado o seu coquetel Então utiliza um espumante sempre brut, belezinha? E o que a gente vai usar é basicamente isso E água com gás Tranquilo, né? Três ingredientes facinhos de fazer, só precisa acertar a proporção Pra começar legal esse drink aqui, a gente vai pegar a nossa taça E eu escolhi essa taça lindona que eu tenho aqui, já faz um tempo que eu queria utilizar ela aqui no YouTube com vocês Uma taça de cristal ecológico, lindíssima, né? Fala sério Essa taça que eu comprei aonde? Óbvio que foi na Bartender Store, né? A maior loja de produtos pra bartender desse Brasil Lá você vai encontrar uma variedade gigante de utensílios, cocos e taças Como essa daqui, por exemplo O negócio é que lá você também encontra outros equipamentos muito fundamentais pra bartender Como tapete de borracha pro bar, colher bailarina, coqueteleira, etc, etc É a maior loja aí, mais equipada loja de produtos pra bartender no Brasil Se você faz seu drinkinho, você gosta de preparar o seu coquetel e não conhece a Bartender Store Eu não sei onde você tá vivendo nos últimos anos, nas últimas décadas Você precisa conhecer, então clica no link que tá aqui na descrição desse vídeo E vai lá na Bartender Store e utilize o meu cupom, né? TATOS5 Assim você apoia meu trabalho e ainda ganha desconto nas suas compras Então, muito obrigado, Bartender Store, por patrocinar esse vídeo aqui Vamos pro nosso drink, né? Vamos pra preparação aqui Pra começar esse drink bem, o ideal é a gente deixar essa taça gelada Você pode guardar ela num congelador, na geladeira, até ela ficar bem gelada Pra depois preparar seu drink Mas caso você não tenha esse tempo sobrando, a gente vai fazer isso com gelo Então, vamos lá A gente, depois de colocar bastante gelo, a gente dá uma girada nesse gelo Deixar a taça trincando de gelada Eu tô utilizando esse gelo em mini cubos, né? Então, muito mais gelo aqui, ela vai ficar muito mais gelada, né? Então, depois que a gente girar bem esse gelo e a taça estiver trincando A gente pode dispensar ele pra começar o nosso coquetel Com a taça geladinha, a gente pode começar a preparar Eu vou começar aqui pelo ingrediente principal Que é o aperol A gente vai colocar aqui 50 ml Lembrando, eu vou fazer uma receita um pouco maior Porque minha taça é um pouco maior e eu tô com um pouco mais de sede Então, você pode seguir as receitas que vão aparecer na tela e que tá na descrição E vai dar certinho pra você fazer o seu aperol spritz numa taça longa convencional A minha taça é maior, então eu vou utilizar medidas maiores, beleza? Então, beleza Vamos lá, tô colocando aqui 75 ml de aperol Você vai colocar aí na sua taça convencional por volta de uma dose Com o aperol aqui, a gente já pode colocar gelo Encher ela de cubos de gelo até o topo Com o aperol na taça, a gente pode ir pro nosso espumante Você vai colocar aqui por volta de 150 ml Você pode, se quiser, colocar no seu dosador, medir bonitinho, jogar pra dentro do copo Porém, sempre lembrando, se você fizer isso, você vai perder uma parte do gás aqui do espumante Da bolha, da perlagem Quando você joga aqui no metal do dosador, ela já vai começar a perder E aí você joga aqui pra dentro e perde mais um pouquinho Então, o que eu vou fazer, eu vou colocar aqui direto no olho Por volta de 150 ml, um pouco a mais, porque minha taça é um pouco maior Você pode seguir a receita que tá aí na tela e na descrição E depois a gente vai finalizar com o último ingrediente, que é a água com gás Então, vamos que vamos Ah, coisa boa, né? Esse drink, além de tudo, ainda é bonito Ainda é estético, né? E todo mundo gosta de beber aperol sprits Porque ele é um drink leve, ele é refrescante Ele é frutado Essas notas amargas do aperol Deixam o sabor dele menos monótono Então, perfeito pra qualquer rolê, todo mundo gosta E vamos agora, então, pra nossa água com gás A gente vai jogar aqui, sempre devagarinho, em cima do gelo Muito bem É isso aí, é coisinha pouca de água com gás, tá? Você vai colocar aqui coisa de 50 ml Eu tô colocando um pouquinho a mais, porque minha taça é maior Só você seguir a receita aí Então, um sprits é sempre assim É um ingrediente base Aí você tem o espumante E você tem a água com gás A união desses três ingredientes Faz um coquetel da família sprits No caso, você usou aperol, você fez um aperol sprits, né? Vamos dar uma mexidinha de leve nesse drink aqui Por que de leve? Porque a gente não quer tirar o gás da nossa bebida A gente quer só dar uma leve misturada E tá beleza Aqui, tá lindão E pra finalizar aqui A gente vai completar com uma fatia de laranja baía Dessa forma aqui, ó Deixa a pontinha dela pra fora Fica mais estético, mais bonito E tá pronto o nosso aperol sprits, cara Simples assim, né? Três ingredientes, super fácil de fazer Fácil de gostar também, né? Então, vamos provar? Vamos ver como é que ficou esse drink aqui Olha que coisa linda, cara Vamos que vamos Coisa boa demais, tá? Coisa boa demais Você ainda, se quiser Pode finalizar ele com alguma folha aqui Como o hortelã Como o alecrim Vai dar um toque bonito pro coquetel Não vai estragar nada de aroma Nem de sabor dele Pode explorar legal Só cuidado com as proporções Com mudar o ingrediente, tá? Não adianta você querer fazer Um aperol sprits com campare Com campare vai ser um campare sprits Então, não tem muito erro esse drink, tá? Só você seguir direitinho Não vai ter Ah, bom demais, né, cara? Além de tudo É um drink super elegante Esse drink aqui, ele nasceu Lá no século XIX Finalzinho do século XIX Quando soldados lá na Itália Costumavam beber Prosecco Beber espumante, né? E eles costumavam diluir Esse espumante Em água Em outras bebidas Até ela chegar Com o teor alcoólico Próximo da cerveja E foi assim que nasceu Assim que as pessoas Começaram a fazer Coquetéis Sprits Não especificamente Ou aperol sprits Mas coquetéis em geral Da família Sprits E eu espero que você Tenha gostado desse drink Eu espero que você Me siga no Instagram Que tá aparecendo aí na tela E de repente Considere se tornar Um membro aqui no canal Aqui os membros Recebem todos os conteúdos Que são postados Vários dias antes E tem várias outras vantagens Você pode clicar no botão Seja membro aqui E conhecer os planos E as vantagens Que você tem Em apoiar o meu trabalho Aqui no YouTube No mais Foi um prazer Estar aqui com vocês Eu vejo você No próximo vídeo Tchau Considere conhecer Os meus ebooks E os meus cursos Tem link na descrição Desse vídeo E me segue Nas outras redes sociais Que estão aparecendo aí na tela Tchau 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 Tchau